Você provavelmente já deve ter visto muitas dessas em bastidores de filmes, novelas, programas de televisão, entre outros. A varabunda MOLTZ, a M400 e M200, é um dispositivo único e modular que permite aos operadores de áudio e cinegrafistas a capturar o áudio em locais mais difíceis. As duas possuem uma base de espuma neoprene, antiderrapante para melhor manuseio. Elas também possuem cinco seções com um sistema de deslizamento rápido e suave, que permite a abertura prática de cada uma das extensões. Projetadas para serem usadas em microfones direcionais e shotguns, as duas alcançam até 6 metros de distância, suportando uma carga máxima de 3 kg. A única diferença entre elas é que a M400 é feita de carbono e pesa 915 gramas, e a M200 é feita de alumínio e pesa 1,1 kg. As duas também têm um compartimento interno, na base de onde o microfone é encaixado, até a ponta de baixo para ser utilizado o fio do microfone por dentro da vara. Quer levar para sua casa? Clica no link aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu like.